Olá, meninas! Hoje, eu quero ensinar pra vocês como fazer essa gola. Eu ainda não terminei, porque eu vou seguir aqui por mais algumas carreiras. Eu fiz também essa toca. Obviamente, eu ainda não terminei, eu vou fazer algumas diminuições aqui, né? E colocar o pompom, mas olha como esse ponto é bonito. Aqui, eu usei dois fios diferentes. Você pode... Os dois são acrílicos. E aqui, lembra até uma outra gola que eu tenho aqui em casa, né? Você pode... Eu gosto de gola bem cheia no pescoço, por isso que eu vou seguir por mais algumas carreiras. Eu trabalhei de forma circular, tá? Aqui, ó, é a linha. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso, porque pra ter esse efeito, a gente teria que trabalhar de forma reta. Mas, eu queria fazer a minha gola de forma circular, então, eu dei o meu jeito aqui. Eu vou utilizar... Eu não lembro o nome desse novelo, mas ele é 100% acrílico. Eu vou utilizar a agulha número 5. Aqui, pra minha gola, eu fiz 70 correntinhas. Você vai fazer aí a quantidade que você quiser. Eu tô utilizando a agulha número 5. Eu já comecei a fazer as minhas correntinhas. Então, você vai fazer aí 70 correntinhas, tá? Pra esse ponto, tem que ser múltiplos de dois. Então, eu vou continuar aqui fazendo as correntinhas. Bom, aqui eu vou fazer uma versão um pouco menor, só pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, feito aqui as correntinhas, eu vou deixar aqui ela bem retinha e vou fechar aqui na primeira. E aí, a gente já vai começar o nosso ponto a partir daqui. Vamos fazer duas correntinhas. Eu vou pular esse ponto seguinte e no... Quer dizer, na verdade, nesse ponto aqui... Eu fiz aqui duas correntinhas, vou pular um ponto. No ponto seguinte, eu vou inserir a minha agulha e vou puxar o meu fio. Laçada, insiro minha agulha novamente, puxo meu fio. Fiquei com um, dois, três, quatro fios na agulha. Arremato todos de uma vez. Faço uma correntinha, pulo um ponto. No ponto seguinte, eu faço a mesma coisa. Insiro a minha agulha e puxo o meu fio. Laçada, insiro minha agulha novamente e puxo o meu fio. Laçada, arremato todos. Uma correntinha. Bom, fiz uma correntinha, pulo aqui um ponto. No ponto seguinte, insiro minha agulha, puxo o meu fio. Laçada, insiro minha agulha novamente, puxo o meu fio. Arremato todos. Opa, enganchou aqui. Arrematei todos, faço uma laçada. Pulo um ponto, ou desculpa, uma correntinha. Pulo o ponto seguinte, no próximo. Insiro minha agulha, puxo o meu fio. Laçada, insiro minha agulha, puxo o meu fio. Fiquei com quatro pontos, quatro fios, ó. Um, dois, três, quatro. Arremato todos. E assim, a gente vai fazer até chegar aqui no final, tá bom? Uma correntinha, pulo aqui, ó, esse ponto. No ponto seguinte, repito. Faça isso até chegar ao final. Bom, gente, eu cheguei aqui no final e veja só. Eu fiz aqui a minha última correntinha, né? E aí, eu viria aqui e fecharia o meu trabalho. Só que, pra ter o efeito desse ponto, quando a gente trabalha de forma reta, a gente vai e a gente volta. E aí, um ponto fica nessa direção e o outro nessa direção. Então, pra gente ter esse efeito, a gente precisa trabalhar nas duas direções. Se eu fizer tudo pra um lado só, fica bonito, fica um efeito diferente. Mas não é essa a intenção, eu quero esse efeito aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho. E vou fechar dessa forma aqui. Vou vir aqui na correntinha. Lembra que eu subi duas correntinhas na segunda? Eu vou pegar aqui, ó, o meu ponto. E vou fechar. E aí, eu vou trabalhar nessa direção. É como se eu estivesse trabalhando aqui, ó, pelo avesso da peça. Mas os dois lados fica a mesma coisa, ó. Tá bom? Porque aí, agora eu vou vir nessa direção, depois eu vou virar e vou nessa direção. Então, eu vou ficar sempre indo, sempre virando a minha peça, tá bom? Bom, e aí, nessa carreira aqui, eu subi minhas duas correntinhas. Eu vou trabalhar dentro desse espaço aqui, ó. Aqui tem um V. É aqui dentro que eu vou trabalhar. Vou fazer o mesmo ponto. Ó, entro aqui nesse espaço. Fiquei com quatro fios na agulha. Puxo os dois juntos. Tudo junto. Uma correntinha, venho no próximo. E o próximo. O próximo. Assim, até o final. Não é difícil, é bem fácil. Olha só como vai ficando legal. O efeito desse ponto é muito gracinha. Ó, nesse espaço aqui, ó. Tem essa perninha aqui, é aqui dentro que a gente vai. Bom, cheguei aqui no final. Fiz a minha correntinha. Como eu falei pra vocês, eu vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui na correntinha aqui, ó. Fecho, faço duas correntinhas e continuo trabalhando dessa forma. Sempre nesse Vzinho. E é dessa forma que a gente vai fazer por todo o trabalho. Até chegar na altura que você quer a sua peça. Eu vou medir a minha pra ver quantos centímetros ficou a minha gola. Como eu falei pra vocês, eu gosto de gola cheia. Eu não gosto de gola murcha, tá? Bom, gente, então é isso que vocês vão fazer. Você vai continuar até chegar no tamanho que você quer. E aí, você corta o fio, tá? Essa aqui eu fiz um pouquinho menor, só pra mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se fizer, não deixa de me marcar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Beijo e até a próxima.